Fala galera, trazer mais um vídeo aqui, dessa vez hoje vamos trazer mais um vídeo reagindo porque o inscrito me falou pra mim reagir um vídeo aqui e dá um like se inscreve no canal se não for inscrito que não se percebe as notificações e o vídeo que a gente vai reagir hoje é Amy Rose, Hot Girl, Grosset e Romance, nem traduzi no tradutor, não sei o que que é mas pelo que eu vi que é um som, ai, é a Amy matando o Sonic e é muito doido, é chocante é doido pra caramba, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o volume, que eu vou colocar a música de fundo na hora que eu for editar o vídeo, porque eu não sei se a música aqui pode no YouTube, mas se bem que tem no vídeo aqui, pô, mas eu vou colocar a música de fundo ai, como eu for editar o vídeo, e como a gente terminar esse vídeo, já que esse vídeo é 4, 8 minutos, 4, 8 minutos, né, eu vou ajustar meu Manicretube e continue, beleza? então, vamos lá, tá, vamos lá, começar então, hein, é muito doido, é muito chocante, cara, tá ali o Sonic, e ela tá conversando com o telefone, né, alguém, e tá ali a Amy olhando pra janela, hum, é, hum, é, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, tá ali a Amy olhando pela janela o Sonic, olha essa cara dela, olha essa carona, olha esse zonho, véio, o zonho é um cara, o problema, que eu vi se tem legenda aqui, e não tem legenda, em inglês então vamos só entendendo e tentando entender espanhol né é a eu não sei agora ela tá gravando com uma câmera, tá tirando foto não sei, espalho sônico, sônico e faz tempo que a gente ainda não dá sorte a gente voltou a conversar de sônico 3 a gente contava né tá acostando nele no final é chocante no final é chocante eu já xixi e já vi e chamou a série ali ó a série tá aqui desenhando o sônico o sônico satan e aí em milan vai matar ela agora ó matou e botou fogo tá pegando fogo bicho e jogou uma foto dela no fogo pra pegar fogo bicho tá pegando fogo bicho olhe isso véi nossa cara véi eu não entendi como pegou fogo mas tudo bem mano esse marcal daí né não era pra ser assim não não era pra ter espinho não né como é co vou mudar a coração meu deus do céu o que to fazendo véi não sei ó as fotos sônico vocês sabem o que é que essas fotos dele aí ó ó é mesmo ó o sônico que é que vocês querem dizer não é o melhor de todos né mesmo que ele tem que pegar que é de personagem um chato pra caramba chamando clipe tá caraca hein e agora tá tá assistindo a visão ai meu deus do céu ai chuta o coração olha essa cara olha essa cara olha essa cara meu deus do céu agora se não me engano ela vai entrar nessa caixa e vai aparecer o sônico que vai abrir eu não sei eu não sei ainda E aí Olha o relógio relógio cara olha essa cara cê viu essa cara A carona Carona Eu não sei espanhol O que que se chama de espanhol aí? Eu não sei, eu não sei Espanhol, espanhol não é Pra mim não Tchau E agora? Olha o que vai acontecer Olha Olha esse sorriso Olha esse sorriso Pegou o martelo dela Esse martelo com os espinhos aí Olha o que vai acontecer Ih, olha só Sangue Então já tá pra saber que ela matou o Sonic Ela matou o Sonic Meu Deus do céu Olha só Eu não sei se eu posso estar gostando Esse no YouTube, galera Eu não sei Eu não sei Olha só o sonho do Sonic Tudo, cara Olha só O meu corpo do Sonic Que dia Acabou Acabou Agora eu vou reagir Maricleta e eu ver que continue Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Já tá cavando pra baixo Xixi que já vai dar merda Caiu na lava Caiu na lava Ok O que ele vai fazer? Vai tentar pular na água e vai errar Quer ver? Pelo amor de Deus Ah Olha ele vai explodir uma TNT ali Ele tá no criativo Aí ele tá no criativo Nossa, o que que é isso? É um monte de ocelote Meu Deus Tá Um baú Um livro Do Buequil Which school star? Ai, meu Deus Tá isso começando a escola? É isso que eu tô... Ih Já era Olha esse título Ó Tô numa vila Tá batendo anogoli Eita, porra Tá batendo anogoli Eita, no criativo Tá Eita, tá cair na água Vai errar isso mesmo? Creeper Creeper Tá Eita, tá fazendo uma ponte gigantesca O que que a gente vai fazer, meu filho? O cara É um idiota É um idiota Acabou O Pikachu Tá, vamos Vamos reagir ao outro Porque esse aqui foi curto, hein? Vamos lá, galera Parece que é um BR, ó Falando, ó Cara, eu tô muito azarado nesse sobreviver Uai, azarado? O diamante, hein? Opa Achei diamante Nossa, mano Que sorte Eu vou contemplar isso aqui, velho Eu vou contemplar isso aqui Eu sou um bim, mano Eu sou um bim Vindo só pegar e jogar na lava Eu vou fazer aqueles clássicos Vídeos De que se morrer no Minecraft O vídeo acaba O vídeo acaba Sabia Vamos lá Tá regando todo mundo Eita Uma travadinha legal What, mano? Que que é? É uma cruz? Que que é essa, velho? Mano, você viu É uma cruz Você viu uma cruz lá e caiu na ravina Au Ele tá rapidado, só Cadê a musiquinha? Uai Uai, não deu música Tá ali agora Isso, isso O que que tava escrito ali? Tô bem que eu te... Uai Cadê o som? Pra ali Mano, tá sem som agora Agora tá com som Ó, ó Ele tá no Sky Wars João, João BR O nome do cara E morreu Vai, meu filho Vai Ele vai cair, né? Ele vai cair Eu já consegui fazer esse parkour É fácil De som um pouco dando Ele tá escalando tudo Ele vai cair lá, né? Não sei Não acredito que eu consegui, mano Eu consegui mesmo Essa fadinha do Zelda A Tati Não é a Tati, não É a Nave Nave É Nave Não é a Tati Tati Ela não usa o Majora's Mask Majora's Mask O cara bateu no ar Ele foi eliminado Ele vai cair, não vai? Ainda não tinha caído Todo mundo lá descindo Acho que essa pessoa vai acabar ganhando Meu Deus Ele tá indo bem Ele tá indo bem Ele tá muito tenso, velho Ai, não Ai Não Já era, meu filho Isso vai ser complicado Eu não sei Vem pra treta, meu irmão Vem pra treta Ai Ah, vou matar esse cara Se o lag não me dominar É O lag vai te dominar, velho O lag O lag O lag Se eu morrer, vai ser Ele morreu Meu Deus Isso aqui vai ser decepcionante Você acha que tem certeza? O lag é possível Olha isso Vai, meu filho Vai lá Pega os baús, velho Mano, eu tô com muito lag Consegui sair do negócio Não tô conseguindo abrir o baú Jesus Cristo Só tem uma maçã Já era, meu filho Nem a maçã eu consigo pegar Pegou nada Nem a maçã eu consigo pegar agora Mano, eu tô com muito lag O lag, mano O lag, mano Ah, eu desisto O que é isso? É brincadeira Sou eu já Sou estilis gal Não sei o que é isso Acabei de ver que eu sou o único sobrando, velho Meu Deus Até agora não me acharam Não, na verdade Já me acharam, né? Mas não sabem que eu não sou um NPC Eu sou o único que resta Não, não, não Já achou Bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se quer no canal Se não se percebeu Todas as notificações E deixa o like Tchau